Solos de guitarra são a alma do rock. Há quem pense que o rock é coisa do diabo. Mas muitos jovens de bem adoram solos de guitarra. Como os rapazes do KLB, por exemplo. Adoram tocar uma guitarrinha esperta. Portanto, seriam os rapazes do KLB... Adoradores do Cão? Adoradores do Cão.